Fala minha galera, tudo bem com vocês? Já aqui, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no nosso canal, certo? E o vídeo de hoje pessoal vai ser sobre esse porquinho Tem a bandeira do Flamengo E já tá Rainhada aqui das moedas Deixa eu colocar a moeda A carinha dele E é isso pessoal, esse porquinho Eu tô pretendendo abrir ele Daqui uns Lá pro final de setembro Setembro ou outubro, entendeu pessoal? Vou, já tem Ele tem Eu comecei a comprar ele em setembro do ano passado pessoal Já tá pra fazer um ano já que eu comprei ele, certo? E eu vou fazer um vídeo aí abrindo ele pessoal Daqui uns meses Vou ver quanto de dinheiro que eu tenho aqui ó Lembrando pessoal Que aqui tem Dinheiro, moeda de 5 centavos Dez Vinte e cinco, cinquenta e um real E tem nota de dois De cinco, de dez De vinte e de cinquenta Aqui dentro Que eu já coloquei Será que Será que vai dar Quanto de dinheiro aí pessoal? Comenta aí nos comentários Deixa o seu comentário aí pra ver Quanto eu vou tirar de dinheiro nesse porquinho Ele é bem grande pessoal Minha mão ó Minha mão é grande E ele ó Grandão pessoal Bota minha mão assim em cima E ainda não Alcança ele tudo Entendeu? Aí pra vocês Pode deixar aí nos comentários Quanto de dinheiro Pode chutar aí Qualquer valor Entendeu? Quanto de dinheiro Que pode ter aqui dentro Aí isso aí vai ser um Um vídeo do próximo Próximo vídeo que eu fazer Esse pouquinho Vai ser abrindo ele Certo? Eu vou tá Filmando tudo aí pra vocês Tá mostrando Quanto que eu vou Quanto que eu vou Fazer nele Ele tem um objetivo Eu comprei ele Com um objetivo pessoal De O dinheiro que eu juntar nele aqui Que eu guardar Consegui guardar nele Certo? Eu vou tá Comprando Todo de pinta de Postura Pro meu criatório Entendeu? Aí quando eu abrir ele O dinheiro que tiver Eu vou comprar todo de pinta De postura Aquelas pintainhas de postura Aí Assim que eu abrir ele Eu vou tá Conferindo Contando Todinho Quanto que tem De moeda Certo? E vou tá Eu vou tá mostrando Também É O preço do pinta Nesse Nesse tempo Entendeu? Pra ver quais os pinta Que eu vou conseguir Comprar com o dinheiro Que eu tenho aqui dentro Certo? Então vocês aguardem aí Esse vídeo Aí se você gostar Do vídeo aí Deixa Deixa seu like Certo? Se você Você pode também comentar Comentar aí Chutar aí Quanto de dinheiro Que pode ter dentro dele Certo? E ele é Como eu falei No começo do vídeo O porquinho do Flamengo Quem é torcedor do Flamengo Aí Igual eu Vai querer Comprar um desse Pra guardar também Na época Que eu comprei ele Eu paguei R$25 Pessoal Comprei por R$25 R$25 Caso eu comprei Um porquinho Não achei caro não Mas Ele não é de barco Só ele é feito De giz Entendeu? Pintado É bonito ele Gordinho Aqui é o famoso Porco Flamenguista Olha a galera Tem a resenha aí Do Porco ser Palmeirense Mas O daqui é o porco Flamenguista E aí pessoal Vou ficando por aqui Forte abraço E até o próximo Vídeo aí pessoal Do próximo vídeo Que eu gravar Do porco aí Vai ser Mostrando O resultado dele Certo? Pode deixar Bastante like aí Comentar aqui embaixo Que no próximo vídeo No próximo vídeo Que eu fizer Abrindo esse porco Vou mandar um alô Pra quem Comentou nesse vídeo Certo? Comentou aí Quanto Que dinheiro Que eu vou Tentar tirar Nele aqui dentro Lembrando Que eu vou tirar Eu quero tirar ele Com um ano pessoal Um ano Um ano eu quero Abrir ele Da última vez Que eu pesei Eu pesei ele Só pra vocês Terem noção Eu pesei ele Tinha Oito quilos E quinze e quarenta gramas Com casca dele Entendeu? E já tem esse Tanto de peso Já é só de moeda E dinheiro de papel Também né? E vou ficando Por aqui pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau